Vem cá, vamo lá, vem, vem, vem cá, vem cá, toma, vem cá, toma, toma, toma assim, toma, vem cá, vai pra lá, vai, pra lá, vai, vai, vambora. Aqui, ó, vai lá, vai. Guarda municipal de Vila Velha e o cãozinho que estava solto foi devolvido para a sua residência, que é esse galopão aqui, ó. Tchau.